É louvado seja Deus, estamos aqui nesse novo quadro, tenho certeza que vai ser Benção de Deus, chamado Entrevista com o Profeta E nós estamos aqui hoje iniciando, quero já apresentar o nosso profeta hoje Daqui a pouco nós vamos falar muito com esse profeta Hoje é o profeta Jeremias, está aqui, tem uma semelhança aí Jeremias Depois nós vamos falar essa semelhança, agora não, agora nós queremos falar sobre o profeta Jeremias Está com o cajado de Moisés e Jeremias, mas é o Jeremias com o cajado de Moisés E nós vamos iniciar essa programação, um cenário maravilhoso Pode ver que a gente está aqui no deserto aqui para falar com um dos grandes homens aí da Bíblia Falando sobre o grande profeta Jeremias, que é um dos profetas maiores Ih, já vou começar com essa pergunta, ô Jeremias Pois não, pois não, pastor Leonar Ô, por que o profeta mundo, por que o profeta maior? Você era gordo ou diminuído, como que era esse negócio? Era grandão Então, para começo de conversa, eu quero ter o devido respeito que eu mereço pela história a qual eu pertenço Sou conhecido como um dos profetas maiores pela sabedoria que Deus me deu Meu Deus, hein, profeta E também, quem é o senhor para falar sobre maior? Não, eu não estou entendendo essa pergunta do senhor, viu? Isso, então tira esse travesseiro Oh, não, desculpa, foi mal Aí, além de... Continuemos O senhor prefere que o meu cajado fique à esquerda ou à direita? É, esse cajado... Não, deixa o cajado assim, pode deixar o cajado assim mesmo Sim, amém Tá, não, é... Os ouvintes é que vão dizer aí se esse cajado está bom para cá ou para lá Mas, por enquanto, eu acho que está bom assim Jeremias Jeremias, é muito bom ter você aqui Sabe que... Você sabia em que geração que nós estamos, né? Estamos na geração aí O negócio está tocando, o que é isso? Então, é tudo moderno aqui agora O que é isso? Agora o negócio aqui toca fácil Mas a gente já elimina também E eu vi na frente que tinha 011 Então, 011 é um pessoal aí que... É cobrança De agradecer a gente É cobrança Eu sou profeta, rapaz Eu sou profeta Eu vejo as coisas Vejo que tu é profeta Isso É o Jeremias E enxerido, né? Porque você viu... Não, eu daqui eu estou vendo Eu quero dizer para esse povo Que logo depois que o rei Josias começou a reinar E você sabe que o rei Josias Ele começou a destruir os ídolos Era... Como que era esse rei Josias? Você tinha bastante intimidade com ele? Ah, eu e Jos... Josi... Conheci ele como Josinho 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 Isto Menino bom Arteiro Meu Deus, hein? Mãe bom menino Criado ali nas igrejas Nas sinagogas Sim E o menino cresce e se torna rei Nesse tempo Meu pai me chama Chamado? E como que foi chamado? Parece que você achava que você não tinha capacidade Porque você achava que você era muito menino Realmente eu era muito jovem E quando eu me vejo assim olhando para você Eu vejo que eu ainda continuo jovem Meu Deus, hein? O senhor é... Além de profeta, é xarope também Eu... O senhor me lembra alguém Eu certa vez eu estive no palácio E eu conheci alguém parecido com o senhor É mesmo? Sim Devia ser um dos reis lá? Não, era o Eunuco Meu Deus do céu Vai... E eu pareço com o Eunuco? Eu lembro, Eunuco Porque o Eunuco também tinha uma particularidade Que depois que ele era castrado Meu Deus do céu Ele começava a engordar O senhor está me assustando É, castrado ele começava a engordar Posso fazer uma pergunta? Só foi castrado? Só está começando a engordar? Não, não Isso aqui é... É... É comida boa É comida boa Vocês devem ter um cozinheiro muito bom Tem, tem, tem Oh, isso é muito bom Continue aí falando Eu falava sobre Jojo Sobre... Sobre... É... Seu chamado Que... Que você... Na época do rei Jojo Josias, né? Que você tem uma intimidade maior Exatamente O chamado se deu da seguinte forma Qual que é o seu nome mesmo? Pastor Iomar Ah, quando sua mãe foi no cartório Ela pôs... Como vai chamar o menino? Vai chamar Pastor Iomar? Foi assim? Isso Ah, tá Porque é desde o ventre da mãe Deixa mais é desde o ventre, né? É, Pastor Isso Então você vai chamar Pastorzinho Quando você era pequeno Isso Que bom, hein? Além de tudo... Veja que tudo mente Eu só estou conversando com o profeta Mas a entrevista não é com o... Não, eu só estava... Com o Pastor Iomar É entrevista com o profeta Com o profeta Sim O duro de entrevistar o profeta é isso aí É que eu vejo além Quer ficar adivinhando, quer ficar... Eu adivinhando não Ah, eu vejo além Vê além O meu chamado se deu de uma forma muito especial Explica aí O povo está aí para ouvir, está lá Tem mais de milhões de pessoas para ouvir esse chamado todo especial O meu chamado é igual o seu Meu Deus, ele está assustando o povo aí, profeta O senhor me chamou Falou, vai nessa aí que você vai ser profeta E eu fui É isso aí Mas a princípio o pessoal não acreditava por... Não, não acreditava Nem o senhor acreditava mesmo Achava que o senhor era menino Não ia conseguir... O senhor acreditava no princípio, eles acreditavam que o senhor era pastor? É, no princípio acho que nem eu mesmo Então, é a mesma coisa assim da gente Mas depois que eu comecei a profetizar e a coisa mudou E aí, o senhor tem uma curiosidade O senhor era meio chamado, meio chorão Chorava muito O que é esse negócio de choro aí, profeta? Não é bem isso É que o senhor toca num assunto que... Eu não gosto de falar disso Eu não queria falar disso Eu não queria falar disso Eu não queria mexer nesse sentimento Não, eu não queria falar disso Poxa, você só me chamou pra entrevistar pra ver eu chorar aqui? Mas é isso que você queria? Não, não É isso que você queria? Você conseguiu? Eu tô falando que... Você conseguiu? A história, diz que o senhor era o profeta... Não, eu não queria falar disso O choro O profeta chorando Não Era chorão mesmo Parece que... Não, não Não era Não era Não era chorão Não era mal disso Isso só toca nos meus sentimentos Meu Deus do céu, profeta Só mexe com coisas assim que não era pra ser mexida São meus sentimentos Meu Deus do céu São os meus sentimentos Não, o senhor não vai começar a chorar de novo aqui? Não, não vou Mas daqui a pouco é o senhor que vai chorar Meu Deus Viu? O profeta Jeremias Isso é uma honra pra gente estar aqui, ó Entrevistando um profeta da sua grandeza Realmente eu posso te dar essa oportunidade de ser alguém Eu queria que você, profeta Falasse algo pra essa geração Porque tem muita geração Tem jovens hoje dessa atualidade Eu queria que você falasse algo aí pra esses jovens aí Da sua... Profetiza, profeta Profetiza Nos meus idos tempos A situação é que o povo não queria adorar Ao Deus verdadeiro Eles queriam adorar aos deuses que eles criavam E eu profetizava justamente dizendo pra ele Arrespendei-vos, pois é chegado o reino dos céus Eu achei que era o... Ah, ele copiou, Adivin Ah, sim Logo se cria, tudo se copia Achei que era João que falava Era João? Ah, logo se cria, tudo se copia Jãozinho 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 Menino Menino, viu também? Não, eu não vi que ele veio Ele veio depois, Lôsia, Adivin Ah Jãozinho é depois Jãozinho é depois Lôsia, igual Eu sou profeta Eu sei Você quer baixar que eu não sei a história? Não, jamais Anglo-saxônica Do profeta Então, qual que é o seu nome mesmo? Pastor Iomar Pastor Iomar Eu estou vendo assim uma luz muito grande sobre a tua cabeça Bom, hein? Sim Que luz é essa, profeta? Essa luz se chama Lucilene 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 Meu Deus do céu Lucilene é a do profeta Apreitando o cabelo na minha boca Ó, Lucilene Lucilene Ah, eu estava vendo a sua mulher, meu velho Meu Deus Você quer me comprometer aí? Não É porque sua mulher vai vir uma nova mulher Depois Espero que eu estou sentindo algo Tá bom, profeta Vamos parar de falar desse negócio aí Vamos para outras profecias Vamos para outras profecias Eu queria saber se... Cara, tem um cabelo passando aqui Segura esse cabelo Meu Deus do céu Chama esse cabelo de volta aí É o Uber É o Uber É o Uber É o Uber Chama ele aqui de volta Ô Uber Vem aqui Uber Vem aqui Meu Deus do céu Mas depois fala para ele me buscar depois Vai dando tchau Dá tchau para ele já, profecia Tchau, tchau Vai embora Vai embora Vai embora Tchau E aí, quanto tempo já estamos terminando? Porque eu preciso profetizar Sim Eu queria saber a diferença daquele povo com esse povo de hoje, profecia Porque o povo de hoje parece que é... Onde é que está aquele povo barulhento? Meu Deus, profeta Sim Inclusive, eu compus muitos hinos no meu tempo Qual que é um dos hinos aí da composição do profeta Jeremias? Um dos hinos que eu fiz, fiz muito sucesso no meu tempo, ele chamava assim A minha vida é do mestre Bonito, hein? Parece um... Meu coração é do... Ô, não pode cantar porque o Face me segura os termos que você canta Tem um profeta aqui que profetizou Olha o que ele está falando aqui Meu Deus! No meio da gravação aqui No meio da gravação Pode falar, pode falar Pois não, meu amor Estou aqui gravando aqui o profeta aqui Já já estou... É a Lucy Land? Isso, a Lucy Land Daqui a pouco estou chegando aí Ô, tá Daqui a pouco Eu também sou profeta aqui duas horas Amém Pode esperar a sentada Amém Aí está vendo? É assim Isso O que é isso? Deixa eu ver isso É uma luzinha aí Ô, ia que... No meu tempo tinha isso Mas a gente fazia isso com pedra Com pedra? Com pedras Com duas pedras Com duas pedras Jogava na cabeça da pessoa A pessoa, ai, atendia E atendia Isso E fazia o galo E fazia o galo Como o senhor sabe? Você também é profeta? Só mais ou menos Profeta da nova geração Profeta da nova geração É, muito bem Eu preciso ir Chama o meu Uber, Camelo Meu Uber, Camelo Cadê o Uber? Ô, Profeta Sim Nós estamos aqui conversando aqui Muito boa essa conversa aí Mas eu queria dizer pro senhor Que o senhor parece com um rapaz dessa geração aqui também Quem? E deve ser bonito Deve ser forte Deve ser... Quem é? É o Profeta O Zé Pequeno Já ouviu falar do Zé Pequeno? Ô, Zé Pequeno os cabal, cara Meu Deus do céu Aí, você já tá tirando O Zé Pequeno agora Ah, vai andar de camelo, cara Meu Deus do céu Calma, olha isso aí Calma, Profeta E acaba logo que eu quero ir embora Já deu tempo, já foi muito tempo Meu Deus do céu Mas é isso aí, ó Tá aqui Nós estamos aqui direto Chama o meu Uber, Camelo Meu Uber, Camelo Com esse novo quadro Entrevista com o Profeta Aqui hoje Profeta Jeremia Meio parecido Meio Zé Pequeno Meio Moisés Mas tá aqui o Profeta Jeremia Profeta Jeremia Meu nome é Jeremia Dá a sua saudação Se tirar a peruca Meu nome é Jeremia É só dar a sua saudação aí Pra esse povo E fala um pouco mais Do que você espera Sobre esse novo quadro O Profeta A entrevista com o Profeta A entrevista com o Profeta Tá Eu espero que Todos esperem Que seja esperado Muito bem, hein Muito Certo Muito bem Sim Agradeço a técnica Aquele moço que tem o cabelo igual meu E fica fazendo assim O Uber em Luz Eu também estarei agora a fazer assim Também vejo uma luz na tua vida Isso Né Aquele outro ali O Profeta O Profeta O Intervista com o Profeta Você vai ter que entrevistar o Profeta É Hércules Agradeço o Pastor Qual que é o seu nome mesmo? Pastor Iomar Pastor Iomar Pastor Iomar, Profeta Ah, Iomar Agradeço aí Por essa oportunidade E sempre que possível Venha Ao Deserto Porque Deserto É a escola Do Senhor Vou passando pela prova Dando com o Ed Meu Deus Esse Profeta Profeta Lázaro É isso aí Então nós estamos aqui Já encerramos esse novo quadro Tenho certeza que vai ser sucesso Viu Profeta Também acredito Porque Sabe que esse povo hoje está muito estressado É um povo que Só quer falar mais Mas já acabou a entrevista Não vou falar mais nada Então tá bom Profeta Deus abençoe Manda um abraço Claro que Deus abençoe Deus me escolheu Eu já sou abençoado Tá bem Profeta Fala lá Meu camelo chegou Tchau Meu camelo chegou Meu camelo chegou Meu camelo chegou Encerrando Eu não quero mais Mais Esse quadro Meu Deus é benção Entrevista Com Profeta Fui Tchau 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 Tchau